No último vídeo de Blocks Fruits aqui do canal, vocês viram que simplesmente eu cheguei aqui no segundo Cier. E eu mal cheguei aqui no Cier 2 e já ganhei a melhor fruta de farm pra mim tá farmando aqui no segundo oceano. E até mesmo no terceiro quando chega lá, né? Que na verdade é a Buda, mano. É, acreditem ou não, eu simplesmente ganhei a Buda. Como vocês podem ver, eu já estou com ela aqui no meu inventário, mano, preparado pra mim tá fazendo uso aqui dessa fruta. Essa Buda simplesmente eu ganhei aqui de um inscrito aqui do canal. O cara quis me ajudar e me ofereceu essa Buda. E é claro que eu aceitei, né? Até porque eu tô com ela aqui já. Como vocês podem ver o comentário dele aí na tela. Então, Gabriel, muito obrigado, mano. Me ajudou demais aqui. Eu estava um pouco com receio aqui de usar a Buda, até porque eu tô de Light, a minha fruta atual. E tipo, eu percebi que as ilhas aqui, mano, são todas distantes uma da outra. Ou seja, a Light tem voo. Então isso facilita muito pra gente tá se locomovendo aqui no Cier 2. Infelizmente, a Buda não tem voo. Mas em compensação, ela é uma fruta muito boa pra gente tá farmando aqui. Então vamos lá. Eu espero não me decepcionar com a Buda, até porque é a primeira vez que eu vou fazer o uso dessa fruta. Vocês podem ver também que eu troquei aqui o meu estilo de luta, né? Eu estou aqui com o elétrico. Eu estava com o Kung Fu aquático, mas infelizmente eu troquei. Eu consegui 300 de maestria nele. Então eu quero conseguir 300 aqui com o elétrico também. E depois com o Dark Step. Bom, mas enfim. Então bora fazer uso aqui da nossa fruta Buda. Eu armazenei aqui a Buda pra mim não correr o risco de perder ela, né? Então, ela tá armazenada. Então agora eu vou desarmazenar aqui. E vamos lá comer essa nossa nova fruta aqui. Mano, é sério. Eu tô muito ansioso por essa fruta. Então bora lá. Bora vir aqui já e bora colocar comer. Olha essa animação. Ih, mano. Já era Light. Valeu, Light. Me ajudou demais lá no primeiro Cia. Agora é um novo capítulo que a gente tem que fazer aqui. Ok. Então bora ver como é que funciona essa fruta. Vocês podem ver que eu tô com um de maestria aqui com ela, né? Até porque é a primeira vez que eu vou usar ela aqui. Eu nunca utilizei. E ela já vem com dois ataques liberados aqui, ó. Que é transformar e impacto. Primeiro, transformar. O que é que faz? Ó, me transformei. Fiquei grandão. Caramba, da hora isso aqui. Pior que ele fica bem lento, né? O que é que esse outro ataque faz? Impacto. Bora testar. Ó. Caramba. Ele solta ali um ataque muito doido. Da hora isso aqui. Agora que eu percebi que pra mim o par que a maestria da Buda vai ser um pouco complicado, né? Até porque eu tô usando ataque e eu não consigo bater com a Buda. Isso parece ser um pouco ruim. Mas tudo bem. Bora olhar em qual farm eu tô. Eu acho que eu tô nessa cidade aqui mesmo ainda. Opa, pera aí. Deixa eu derrotar esse carinha aqui. Beleza, derrotei fácil. Então bora vir aqui e bora pegar a missão aqui, mano. Eu tô aqui na Arena 2. Como eu tô level 800, eu consigo pegar essa missão aqui de funcionário da fábrica. Então é óbvio que eu já vou pegar ela aqui, né? Então bora lá testar a nossa fruta, mano. Infelizmente o ruim da Buda é que ela não tem voo. Então pra gente se locomover aqui é um pouco ruim. Ok, então bora bater aqui, ó. Caramba, essa fruta dá bastante dano, mano. Olha isso. E o bom dela é que eu tenho que ficar usando o meu soco. Então isso facilita pra mim tá upando também a maestria do meu soco aqui, né? No caso do meu estilo de luta. Com essa fruta aqui é que os caras não conseguem nem me acertar. Olha isso. Eu sem Buda, mano, os caras me acertavam direto. Eu não conseguia derrotar um que eles me acertavam. Na verdade eu morria direto aqui pra eles, né? Mesmo fazendo missão. E agora com Buda, olha isso. Eu só dou soco e eles não conseguem me acertar. Isso aqui é muito da hora. Tem que contar também que eu demorava demais pra conseguir derrotar esses caras aqui. Até mesmo esse funcionário da fábrica. E agora, olha isso. Eu acho que uns 5 socos aqui eu já derroto eles. Mano, irado. Eu tô gostando demais aqui dessa fruta. Pelo menos a primeira impressão tá tudo certo. Tá, eu só preciso derrotar agora mais um funcionário da fábrica aqui. Que vai ser esse aqui, ó. E daí eu já completo a missão aqui. No caso, a primeira quest, né? Beleza, completei. Infelizmente eu não supri nada de maestria aqui com a Buda. Eu imagino que isso aqui vai ser um problema pra gente tá conseguindo subir maestria aqui com a Buda. Mas tudo bem. Tá, então bora vir aqui. A próxima missão aqui é um boss, né? Esse Jeremy. Level 850. Basicamente falta 50 levels aqui, né? 45 na verdade. Como vocês podem ver, eu tô no 805 aqui ainda. Eu preciso de mais 45 levels. Então a solução é tá enfrentando aqui mais funcionários de fábricas. Então bora lá enfrentar essa galera aqui, ó. Já derrotei o primeiro aqui. Mano, ainda falta 45 levels. Eu vou precisar upar bastante aqui ainda. Vai dar um pouco de trabalho, mas a gente vai ter que conseguir isso. Ok, mais uma missão aqui concluída com sucesso. E olha isso, eu só consegui upar um level. Bom, então eu vou tá upando aqui até o level 850, até a gente conseguir chegar no level requerido pra tá enfrentando aqui o boss. Então aguenta aí que eu já volto. Ok, galera. E depois de muito tempo upando aqui, mano, eu finalmente consegui chegar aqui no level 851, como vocês podem ver aqui. Mano, demorou. Deu trabalho, mas finalmente a gente conseguiu. E agora sim eu já posso tá enfrentando a próxima quest aqui, que no caso é tá enfrentando aqui o boss, né? Que é esse Jeremy. Então bora aceitar a missão dele aqui, ó. Level requerido 850. Eu já tô lá no level certo. Ele me rende aqui 25 mil bellies e 16 milhões de EXP. Isso aqui com código de duas vezes EXP, mano, dá muito bom. Mas tudo bem, eu não vou ativar código aqui não, só vou pegar a missão. E galera, eu tô gostando bastante dessa fruta buda, mano. Tô gostando demais. O único problema aqui nela é que infelizmente ela não tem voo. Então pra se locomover, ela é uma péssima fruta. Mas pra farm, ela é excelente. Outra coisa também, mano, é que eu não sei como é que eu vou tá fazendo pra mim tá upando maestria aqui nela. Se no caso, toda vez que eu tô farmando aqui, eu tô utilizando o meu estilo de luta. Então eu não sei como é que eu faço pra mim tá upando maestria aqui com essa fruta. Então se você tem dicas de como eu posso fazer pra mim upar maestria aqui com a buda, mano, comenta aí. Que vai ser muito bem-vindo. Então ok, bora atrás desse boss aqui, mano. Bora ver se ele é tão forte assim, né? Eu acho que ele deve estar aqui em cima, que é o local de spawn dele. Ok, ali está ele. Antes de mais nada, eu já vou dar uma upada aqui no meu soco. Eu tô com bastante level aqui. Olha isso, 141 pontos disponíveis. Então eu vou upar todos esses pontos aqui em soco. Tá, 141. Vou colocar aqui 141 pontos e vou upar todo em soco. Agora sim, mano. Agora eu tô mais forte que nunca. Vocês podem ver que eu tô com 700 aqui em blocos frutas e mais 700 em defesa. O blocos frutas é de quando eu tava com light no caso. Mas tudo bem, bora ativar nossa fruta aqui. E bora tá enfrentando aqui esse boss. Eu espero que ele não me dê tanto dano assim, porque senão vai dar ruim. Ele ainda não conseguiu me acertar. Mano, essa fruta aqui pra tá formando é muito boa. Olha isso. Eu tô tancando o boss aqui muito fácil. Caramba, e olha o tanto de dano quanto dano nele. Ele não tá me acertando um soco. Ah, me acertou agora. Só foi eu falar, mas tudo bem. Calma, muita calma. Já? Ah, achei fácil, mano. Eu achei fácil aqui, sinceramente. Caramba, foi muito fácil. Olha isso, até upei meu haki do armamento aqui, né? Meu haki tava só no corpo e no braço. E agora já subiu até pra cabeça. Mano, isso aqui tá muito bom. Sem contar também que eu já consegui 292 aqui na minha maestria do meu estilo de luta, no caso. Mano, excelente. Daqui a pouco eu chego no 300. E daí sim eu vou mudar o meu estilo de luta por Dark Step. Bom, clã. Então é isso. Por hoje é só. Agora eu estou com a nova fruta Buda. Isso aqui vai estar me ajudando demais aqui na série. Eu vou continuar upando aqui até o level requerido da próxima ilha. E também vou continuar upando aqui o meu novo estilo de luta, que no caso eu tô com elétrico aqui. Faltou muito pouco pra gente conseguir 300 nele. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like que é muitíssimo importante. E no próximo vídeo a gente vai pra uma próxima ilha, pra uma próxima aventura. E no próximo vídeo.